Bom dia pessoal, feriado, feriado acabou né, 2h23 da manhã, dia 16. Instalações elétricas, o pessoal das engenharias, parte de circuitos, eu peguei exercícios de apoio semana 2, lembrando que eu fiz o da semana 1 inteirinho, depois olha no canal quem não viu e por favor, inscreva-se. É uma honra ter vocês como inscritos, sabe por quê? Porque eu tenho trabalho, um trabalho gostoso, eu adoro ajudar. E tem um detalhe, eu respondo todo mundo que escreve lá no meu canal do Youtube. Vamos lá? Semana 2, exercício de apoio. No circuito elétrico trifásico a seguir, a tensão de fase do gerador trifásico é simétrica e equilibrada. Sendo seu valor eficaz igual a 127 volts, 60 hertz de frequência. Perdão. Aliás, quem souber fazer como que eu desabilito isso e puder responder aqui, eu agradeço. Todo vídeo está aparecendo, eu sou satisfeito. Então vamos lá, tem uma tensão de 127 volts, frequência de 60 hertz. A impedância do cabo de ligação com a carga vale J6 ohms. A impedância está aqui, ó. Sendo que a carga vale menos J2. No primeiro momento, digamos que é a primeira vez que eu estou vendo isso aqui, trifásico, uma, duas, três fases. Opa, três fases. Tá aí. O nome desse circuitinho assim, ele está em formato estrela. Gravou? Estrela. Acabou. Coordenada polar. Se a gente já viu bastante nos outros vídeos, não viu, procura no canal. Tem até um videozinho, é um urso polar lá. Clica no linkzinho do urso depois que eu te ensino a resolver, a transformar de coordenada polar para retangular. Olha, uma fase está a zero graus. No caso de um trifásico estrela, elas são defasadas em 120 graus. Então, ele quer que eu faça, primeiramente, vamos ver o que ele vai pedir. São várias coisas, hein? Desenhe o circuito equivalente monofásico. Calcule as correntes de fase e de linha de carga. Linha na carga. Vamos fazer. Analisamos o circuito. Eu vou fazer essa aqui primeiro. Vou desenhar o circuito equivalente monofásico. É muito simples. Mas observações, né? Teoria é sempre bom. Então, ele quer que eu saia daquele sistema trifásico, que eu mostrei as fases para vocês, e vá para um sistema monofásico. Uma fonte, uma fase. Então, eu já sei que no meu circuito novo, vai ter uma fonte só. Os geradores em estrela, eu acabei de falar, eles têm 120 graus de defasagem. E a intensidade de corrente é neutra. Então, se eu olhar aqui, ó. Essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente, se eu somar as três para dar neutro, vai dar zero. Teoria é essa. Vamos lá. Depois ele vai ter outras questões que eu vou resolver depois. As observações nós já fizemos. Olha no que que o meu circuito vai se transformar. Esse desenho, eu resolvi não fazer a mão, eu peguei do gabarito da Univesp. Ele tem ali um pequeno erro no gabarito. Não é 27. É 127. De onde é esse 127? Está aqui, ó. Zero graus. Zero graus. Normal, isso aí acontece, mas já está resolvido. Então, aquele circuito lá, que eu tinha três fases, eu transformei em uma. Como que eu fiz isso? Uma fonte. Por que que eu escolhi o zero? Ele é mais fácil de calcular, né, gente? Não vou escolher o 120 ou outro. Vai, não. Se você tem praticidade, vai aqui, que você não erra. Não vai se enrolar. E depois, se eu precisar fazer alguma transformação de polar para retangular, o zero ele vai ajudar, tá? A conta. Vai ser mais fácil, mais simples. Não mais fácil, mais simples. O J6 já existia. De onde que eu tirei o menos J2? Volto aqui pra vocês, ó. O menos J2, ele é igual para os três. Então, eu estou reduzindo o trifásico em uma fase, ó. Uma fase, ele vem aqui. J2 aqui, eu venho aqui e puxo o fio aqui. Ele liga aqui, ó. Desenhei o fiozinho aqui. É isso. Caiu na prova? Tá aí o seu ponto. Tem mais alguma coisa que você vai fazer em relação ao desenho? Não inventa. Tá resolvido. Como foi rápido, vamos para a pergunta 2. B, né? Calcule as correntes de fase e de linha. Primeira coisa. Sempre estou batendo, né? Lei de Ohm. V igual a Ri. Então, para eu calcular uma corrente, eu tenho que isolar a corrente na lei de Ohm. O R está multiplicando, ele passa dividindo. Então, I é igual a V sobre R. Tá aí. É aqui que eu vou calcular. I é igual a V sobre R. Então, eu vou calcular o I em A, o I em B e o I em C. Volto lá para o desenho para vocês, ó. Ele quer o I de A, o I de B e o I de C. Tá? Então, eu vou calcular primeiro esse, depois esse e depois esse. Nota que 1 está a 0 graus, 1 está a menos 120 graus e 1 está a 120 graus. E aqui embaixo, a resistência do I de A, eu volto lá. A impedância do I de A, o I de A, eu volto até aqui, ó, que é melhor. O I de A. Olha aí, a impedância dele está aqui. Então, para calcular a impedância total do I de A é J6 mais menos J2. V é igual a RI. Então, I é igual a V sobre R. O V eu tenho, o R eu tenho. Vamos calcular. Agora, eu vou tentar não voltar mais lá, que eu acho que já ficou bem mais claro, né? Então, o V é igual a RI. O V está aqui, ó, 127 amplitude, que a gente chama, né? Esse é uma coordenada polar. Esse aqui é o ângulo que eu escolhi. O ângulo 0 é o primeiro lado A. Embaixo, lembra que era J6 menos J2? Isso dá J4. Pegadinha, não. Isso é normal na vida. Eu tenho uma coordenada polar em cima e uma retangular embaixo. Dá para dividir direto? Hum, dá. Mas eu vou, como eu sempre estou batendo aí para vocês não se esquecerem como que eu transformo de retangular para polar, eu vou fazer. A parte real é... da retangular, é o imaginário ao quadrado, é o 4 ao quadrado, mais o real. Aqui eu não tenho o real, não tenho mais um número aqui. O meu real é zero. 4 ao quadrado na raiz, dá 16. Raiz de 16 é 4. 4J. O J, eu vou dar um... Isso no último exercício que eu postei, eu fiz isso. Quando o J está embaixo, eu vou dar uma dica para vocês. Você vai passar ele para cima na divisão com menos 90 graus. Eu tenho o J embaixo, ele passa para cima com menos 90. 127 dividido por 4 dá 31,75. 90. Zero menos 90 dá menos 90. I de A calculado. Vamos para o I de B. Gente, o I de B, ele... Eu vou continuar usando o 127 graus lá. E a única diferença do B para o A, porque o circuito, se você olhar, o J são iguais, é a defasagem. Eles não são os defasados em 120 graus? São. Então, eu girei lá o A. Ele deu menos 90. Eu defaso ele em 120 graus. Menos 120 graus. 90 menos 120 graus, menos 210 graus. Acabou. E o C, ele é defasado em 120 graus em relação ao B. Então, eu continuo com 31,75. Aqui, o A que eu estou colocando aqui no final é de ampere, tá? Unidade corrente. Menos 210, eu defaso 120 de novo. Menos 210, menos 120, menos 320 amperes. Acabou. Essa parte da questão. Então, ó. O seu gerador é trifásico. Então, a defasagem de um ponto para o outro é sempre 120 graus. Tá aí, resolvido. Eu vou continuar no próximo vídeo. Eu agradeço aí o Lucas, Luz Valério, Alexandro e Adriana. A Adriana está sempre comentando, sempre estudando. Eu almejo que todos vocês se formem no prazo mínimo. Com muita alegria para vocês. Prosperidade para a família. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu vou continuar com este exercício. Os outros itens, tá? Tudo de bom. Tchau. Tchau.